Ah! Socorro! Ai, meu Deus, meu Deus! Ela tá atrás de mim! Ela quer acabar comigo! Ela nunca vai me achar aqui nessa moidinha! Eu tenho certeza! Se bem que minha cabeça tá ficando pra fora! Ai! Não! Meu Deus, o que levou a mulher a fazer aquilo com o seu filho? Eu não sei, mas nós temos aqui o Homem-Aranha olhando no telescópio! Isso, eu acho que tem alguma história que ela vai... Ela acabou aparecendo! Vamos ver o que ela vai fazer com o nosso amigo Homem-Aranha! Ai, meu Deus! Tô chegando em casa feliz pra encontrar o meu... Ai, mais uma vez! Eu não acredito! Ele está vendo as garotas pelo aquele telescópio! Não acredito! Pessoal, ela tá chorando porque... O Homem-Aranha fica vendo garotas naquele telescópio! Yeah! Qual bolota dessa é mais bonita? A rosa ou a veute? Bebê-Aranha tá em dúvida! Eu já sei! Eu vou chamar o papai e a mamãe pra vir aqui comigo! Mas isso, eu vou dançar aqui... Ah, bem aqui! Amor, por que você está chorando, hein? Ai, meu amor, eu não acredito você mais! Fica com esse negócio de ver as garotas ali! Calma, calma, amor! Isso não tem nada a ver! O que eu estava vendo é, na verdade, são as árvores! Árvores são verdes, muito verdes! Ai, Homem-Aranha! Eu não acredito mais! Já quer saber! Eu vou embora dessa casa e fale para o nosso bebê! Ele já tá gritando! Bebê, mamãe vai embora! Meu Deus, que cena triste! Eu acho que o Homem-Aranha tá fazendo isso há muito tempo Pra ela ficar assim Vamos ver o que o bebê irá pensar Ai meu Deus, a mulher aranha não deveria ter feito isso O que que eu vou falar pra aquela criança Agora? É homem aranha Você vai ter que falar pra aquela criança uma coisa muito Boa, porque você estava vendo Garotinhas e ela ficou muito brava Mas vamos ver a desculpa que ele vai dar Pro bebê dele que tá gritando E dançando Bate, joga de ladinho Filho, você tá desenrolando e batendo Então papai tem uma coisa pra contar pra você Não, não, calma Ai meu Deus, não Ai filho, ela foi embora Ai eu não acredito Tá bom bebê, tá bom Eu vou ter que dar um jeito nisso Eu acho que eu já sei onde ela foi Vai lá homem aranha, vai lá que você vai ter que dar um jeito E pessoal, pra essa história acabar De uma forma boa, deixa o seu like E se inscreve no canal porque O homem aranha vai ter que resolver esse problemão Ai meu Deus, aonde ela está indo Não, 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 não Ela tá indo naquele lugar proibido que Não, ela não deve entrar aí Galera Esse é o lugar proibido Doen de verde Meu Deus do céu, ela tá saindo do carro E ela vai diretamente falar com ele Isso é muito ruim Ai, eu já não aguento mais Eu vou entrar nesse lugar Porque é aqui que eles contratam Vilões Ah não, ela tá com a ideia de virar uma vilã também Isso é um perigo Ai eu vou ver se eu encontro Moço, por um acaso você viu o duende verde O duende verde, o chefe está lá dentro Tá bom, está ali dentro Ai homem aranha, você é demais Duende verde Mulher aranha, você vai ter que virar vilã Eu quero virar Não, não, eu não quero virar vilã Porque ele parece um pouco errado Então vai embora pensar um pouco Ai, tá, eu vou pensar um pouco O que eu vou fazer, eu não quero virar vilã Não mulher aranha, não vire de costas para o duende Olha o que ele vai fazer pessoal Não Meu Deus, ele derrubou ela E ele pegou um gás na mão Que gás será esse? O gás Esse gás vai te tornar vilã E nunca mais o homem aranha vai te amar Pronto, serviço concluído Meu Deus, esse duende é muito do mal Eu quero ver como que o homem aranha vai se safar dessa Agora eu tenho todos os poderes do mal E eu me sinto mais viva Cadê o Jorjão? Jorjão! Toma, saia correndo Saia correndo que eu vou quebrar toda essa cidade E eu vou acabar com tudo Principalmente com o homem aranha Que ele, haha, merece muito mais Ele merece ser morto E eu vou acabar com tudo isso e essa cidade Ah, helicóptero da destruição Meu Deus do céu O homem aranha tá mais que hiper mega frito Eu estou aqui procurando a minha namorada Peraí Que explosões foi essa? Ai, eu escutei várias explosões aqui no meu Spider Sense Um helicóptero da polícia Peraí, as explosões vieram de lá Ah, meu Deus do céu Eu sou um pouco ruim como paraquedas Eu sou melhor com as teias Olha essas explosões que eu encontrei aqui Meu Deus do céu Quem fez isso? Eu acabei com todos os vilões Não era pra estar ninguém vivo aqui Ai, meu Deus Mais explosões O que está acontecendo? Deixa eu procurar alguém Que possa me dar alguma informação Pra eu saber o que aconteceu aqui Ah, tem um pedestre correndo pra lá Eu vou atrás dele Meu Deus, pessoal O homem aranha tá hiper mega lascado com tudo isso que aconteceu Vamos ver se o senhor ou a senhora vai dar uma informação muito boa pra ele Senhora, senhora A senhora pode falar Que voz grossa, senhora A mulher aranha fez isso A mulher aranha Ah, meu Deus Aconteceu alguma coisa com a mulher aranha Meu Deus do céu O homem aranha vai ter um hiper mega missão pra poder salvar a sua mulher E ele está seguindo diretamente o seu Spider Sense Pra ver aonde que ela está Pronto, criancinha Agora você está da maneira que merece E logo seu pai virá aqui Agora sim nós sabemos o que ela fez com o bebê E o homem aranha já está pelas redondezas pelo que estamos vendo E ele está perguntando pro cara se ele sabe de alguma informação O cara mal olhou na cara dele Isso é um problemão Se o cara está indo pra lá Com certeza tem algum problema pra lá Olha lá, tá vindo pessoas dali E o homem aranha com o seu Spider Sense muito ativado Ele já começou a avistar alguma coisa O bebê aranha caiu Ixi, ele viu a cena A pior cena de todo Não, não, não Eu não estou apontando a arma pra você, meu amigo A mulher aranha está lá E o homem aranha resolve fazer o que? Ele pega uma bomba de gás parecendo a do duende verde Jogou no chão E apareceu um carro Galera, que poder mágico é esse que o homem aranha tem? Não, não, ele vai ter que fazer isso pra sair da maldição dela Vamos ver o que ele vai fazer Ele vai ter que fazer uma manobra arriscada Acertou só ela, galera Meu Deus Homem aranha, o que você está fazendo? Meu Deus Galera, ele colocou o carro em cima dela Ele deve saber o que está fazendo Ah, amor Eu tive que fazer isso com você Eu não estava fazendo nada de errado Então, eu vou jogar essa bomba aqui de gás E irá acontecer uma má Mas com um passe de mágica Quando ele joga aquela bombinha Tudo desaparece E quando ele menos espera Ele olha pra trás A mulher aranha começa a atacar ele E ele teria que fazer o que deveria ser feito Ele acabou com ela Mas, ao mesmo tempo Ele reviveu ela com teia de choque E aí